Música Um dia pouco distante Não mais sentirás Esse sangue quente E as suas velhas estão a rolar Matéria eterna Acredita Apenas as mesmas quando elas chegam O céu será um grande glória E o céu será um grande glória O céu será um grande glória E o céu será um grande glória O céu será um grande glória E o céu será um grande glória O céu será um grande glória E o céu será um grande glória E o céu será um grande glória Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal